Método preparatório para organistas. Diana Mare de Cervantes. Para órgão eletrônico. Pode usar-se no teclado também ou no piano. É um método para iniciantes. 40 lições. Você pode comprar o seu nas lojas. Vamos para a videoaula número 1. Música. A música existe em tudo ao nosso redor. Os sons produzidos pela natureza, o canto dos pássaros, são música. O barulho do mar, do vento, o som da voz da mãe, dos filhos, a canção preferida, o som de um instrumento. Tudo são músicas aos nossos ouvidos. Os elementos mais importantes da música são o som e o ritmo. O som. O que é som? É tudo o que nós ouvimos. Temos o som musical e o som não musical. O musical que sai de todos os instrumentos. O som de um canto, uma voz humana. E o ritmo. Toda música tem um ritmo. Tem o ritmo binário. Um, dois. Primeiro tempo forte. O segundo fraco. Temos o ritmo ternário. É o ritmo de valsa. Um, dois, três. Um, dois, três. E temos o ritmo quaternário. Um, dois, três, quatro. Primeiro tempo forte. O segundo e o quarto fraco. O terceiro meio forte. Seguindo aqui temos um exercício. Feche os olhos. E por um minuto, mais ou menos. E tente ouvir tudo o que está ao seu redor. É bom você estar em duas ou três pessoas para essa experiência. Depois vocês abrem os olhos e começam a anotar tudo o que ouviu. Aí vocês vão discutir quem ouviu o quê? Quem anotou o quê? Tem pessoas que ouvem mais que outras. É muito interessante. Assim você está treinando o seu ouvido para ouvir. O alfabeto do som. O som é representado por sete notas musicais. Do, ré, mi, fa, sol, la, si. A nota musical é representada com um sinal em forma oval. Não é arredondada como uma bola. É ovalada. Temos o pentagrama ou pauta. É um conjunto de cinco linhas e quatro espaços onde colocamos as notas musicais. A pentagrama é contada de baixo para cima. Ou pauta, né? Então, aqui temos cinco linhas. Conta de baixo para cima. Um, dois, três, quatro, cinco. Entre uma linha e outra, cria-se um espaço. Também é contado de baixo para cima. Um, dois, três, quatro. Aqui, cada linha tem um nome. Primeira linha é mi. Segunda, sol. Terceira, si. Quarta, ré. Quinta, fá. Você precisa decorar o nome das notinhas. O nome das linhas. Aqui temos os espaços. Fá, lá, do, mi. Você precisa decorar o nome dos espaços. Fá, lá, do, mi. Então, aqui não sei como você vai decorar, mas você precisa decorar. Tem muitos exemplos. Na faculdade foi perguntado, como você decorou? E um aluno falou, bom, eu ficava falando, mi, sol, si, ré, fá, fá, lá, do, mi. Aí, eu inventei. Mi, sol, si, ré, fá, fá, lá, dormindo. Mi, sol, si, ré, fá, fá, lá, dormindo. Aí, ele decorou, porque aqui tem dois mi, dois fá e assim por diante. Aí, ficou mais fácil. Não sei como você vai decorar. Eu decorei, eu estava lavando a louça, coloquei uma colinha na mesa, aí eu ficava lavando a louça e falando. Primeira linha, mi, segunda, sol, terceira, não lembrava, eu ia dar uma olhadinha na cola. Aí, eu ficava novamente, primeira linha, mi, segunda, sol, terceira, si, não lembrava, ia dar uma olhadinha na cola, ré, quarta. Aí, eu ficava repetindo novamente, quantas vezes até decorar. Aí, primeiro espaço, fá, segundo, não lembrava, ia olhar na cola, lá, e assim por diante. Além dessas notinhas aqui, você precisa também decorar uma notinha aqui, encostadinha aqui embaixo, que faz parte do espaço, que é o ré. E uma encostadinha aqui em cima, que é o sol. E uma cortadinha aqui embaixo da pauta, ou pentagrama, que é o dó. Então, aqui é o dó, está separado da pauta. O dó, mi, sol, si, ré, fá, faz parte. Ré, fá, lá, dó, mi, sol. São essas notas que você vai aprender no começo a fazer a sua música. Continuando, temos aqui a altura do som. No órgão, no teclado ou piano, temos sons graves, sons médios e agudos. Para a direita, sons agudos. Para a esquerda, sons graves. Vamos supor que aqui seja o meio do teclado, ou do piano, assim por diante. Os sons da direita, do seu braço, da sua mão, são sons agudos, sons fininhos. Sons da esquerda, sons grossos, sons graves. Costumas ensinar para as crianças, som da direita, fininho, é o som da mamãe. Som da esquerda, som grave, grosso, som do papai, a voz do papai. Se falarmos em instrumentos, o som aqui do meio do teclado, é o som do violão, som médio. O som da direita, fininho, é o som do violino, som agudo. O som da esquerda, é o som do baixo, som da tuba, som grave. Assim, fica mais fácil para vocês entenderem e decorar. Voltando a falar aqui das notinhas, das linhas e nos espaços. Mi, sol, si, ré, fá, fala dormindo, fala dormi. O do, o ré e o sol. Bom, vamos fazer um esforço para decorar. Fica mais fácil para vocês. Por hoje é só, até a próxima aula. Fique com Deus!